A vinda do Senhor é uma certeza, não duvide, não esmoreça Pois Ele vem, Ele vem, acorde do seu sono e se convertar E Ele espera por você, pois Ele vem, Ele vem Gente querida, gente linda, eu sou o padre Diogo Albuquerque Estamos juntos aqui na Rede Vida, o canal da família para rezarmos juntos a nossa novena do Natal E o Natal é esse tempo, o tempo da espera, da chegada desse Senhor que vem ao nosso encontro Para realizar os desejos mais profundos do nosso coração E eu quero rezar com você esse terceiro dia da nossa novena Rogando a Deus as graças e as bênçãos do céu Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém E vamos pedir hoje, neste dia, onde recordamos a vinda gloriosa de Jesus A graça de que o Seu Espírito nos prepare para este encontro Nos prepare para este dia A palavra de Deus é clara, nós não podemos ficar dormindo Nós precisamos estar atentos Porque se o Senhor não vier hoje, eu posso ir ao encontro dEle hoje Você pode ir ao encontro dEle hoje Por isso é preciso estar sempre de malas prontas Para que quando o Senhor chegar, Ele não nos pegue de surpresa Por isso vamos voltarmos para o presépio E pedirmos a Deus neste dia a graça do dom da fé e do dom do respeito Para que a gente consiga, ao tomar conta do nosso próximo Como tomamos conta de nós mesmos Darmos o melhor testemunho na espera do Senhor que vem Rezemos juntos Menino Jesus, aqui estamos diante de vós Com toda a nossa realidade humana Sua beleza e o seu pecado Na esperança e na luz do Natal Recordamos o vosso nascimento E contemplando-vos no presépio Nossos corações se enchem de esperança Pois sois presença do amor de Deus Prova de que confiais em nós Em vós a nossa família se torna berço de paz e alegria Entre nós nascem os laços de fraternidade e solidariedade E de confiança mútua Menino Jesus, que o vosso olhar purifique os nossos corações E renove a nossa fé Consolidando entre nós a unidade e a comunhão fraterna E neste Natal Põe a mão no seu coração e faça agora o seu pedido A este Deus menino Que venha ao encontro dos nossos corações Para nos trazer a graça e o presente que neste Natal precisamos Menino Jesus, que a vossa graça jamais nos falte Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E é isso aí O Senhor está chegando Você está pronto? Como que está a sua mala? Você pode dizer Padre, eu não tenho mala Tem sim É a mala do nosso coração O que você tem aí dentro? Vamos pedir para Ele que Ele nos ajude A ficarmos com o essencial O tempo do advento É o tempo de nos prepararmos Porque Ele vem Uh, uh, uh A vinda do Senhor É uma certeza Não desiste, não esmoreça Pois Ele vem, Ele vem Acorde do seu sono e se convertar Ele espera por você Pois Ele vem, Ele vem Quando Ele chegar Tudo vai transformar Não desista, não desista Se convertar E quando Ele chegar E quando Ele chegar Tudo vai transformar Não desista, não resista Se convertar A vinda do Senhor É uma certeza Não desista, não esmoreça Pois Ele vem, Ele vem Acorde do seu sono e se convertar Ele espera por você Pois Ele vem, Ele vem E Ele espera por você amanhã Amanhã nós nos encontramos Para o quarto dia da nossa novena Se você dormiu, você vai perder Mas esteja atento e acordado E venha rezar conosco aqui na Rede Vida O canal da família Deus te abençoe Até amanhã E venha rezar